Você que caiu nesse vídeo, já sabe que precisa investir o seu dinheiro pra ter uma vida melhor no futuro, mas não sabe ainda por onde começar, e a gente vai te mostrar agora, mesmo com pouco dinheiro, que você já pode começar e como você faz tudo isso. Hoje nós vamos investir R$100,00 na prática com vocês, pelo próprio celular, não precisa de computador. A gente vai usar a corretora NuInvest, que é a corretora que o Nubank comprou, que era Easy Invest antigamente. E lembrando que a gente tá usando ela, a gente não é patrocinado por ninguém, você pode usar a corretora da sua preferência. Muita gente não sabe investir ainda e não sabe nem o que é uma corretora, então vamos lá. Então você tá aí tranquilamente, com seu dinheiro na mão, e quer comprar os seus ativos, pode ser ações, títulos de renda fixa, fundos imobiliários, ETFs. Lembrando que ativos são coisas que colocam o dinheiro no seu bolso, enquanto os passivos são coisas que você compra e tiram o dinheiro, você precisa gastar pra manter eles. Então os ativos estão lá, sendo negociados no mercado, as ações, os fundos, e você com o seu dinheirinho precisa de uma ponte pra conseguir comprar esses ativos. E essa ponte é a famosa corretora que intermedia a compra e venda desses ativos, desses investimentos. Vamos lá então, tô com a minha conta da NuInvest, aberta aqui no meu celular. Lembrando que pra quem já é cliente do Nubank, é bastante tranquilo, você entra ali na Play Store, escreve NuInvest, já baixa o aplicativo, vai lá, cria sua conta, coloca seus dados. A gente não vai duvidar da sua inteligência, de conseguir criar uma conta aqui na NuInvest, ou qualquer outra corretora, pode ser XP, pode ser Clear, pode ser Rico, de preferência uma corretora taxa zero aí, pra você não gastar dinheiro com taxas. Lembrando que não é pelo aplicativo do Nubank, é outro aplicativo separado que você vai baixar na Play Store ou na Apple Store e criar conta. A corretora que você vai investir, acaba não importando tanto, pelo simples fato de que seus ativos sim, ficam custodiados na corretora, porém eles estão vinculados no seu CPF. Então vamos supor, eu deixei uma corretora pequena, a corretora veio a falir, porém as minhas ações, os meus fundos imobiliários, os meus títulos de renda fixa, estão no meu CPF, então eu simplesmente vou transferir essa custódia pra outra corretora. E todas as corretoras que a gente citou nesse vídeo são grandes e dificilmente vão dar problema. Lembrando que nós vamos comprar ativos aqui com vocês na prática, porém isso aqui não é uma recomendação de investimentos, nós estamos apenas mostrando que é possível comprar ativos com pouco dinheiro, cada um obviamente daí faz o seu estudo e vê o que é melhor pra você, pro seu gerenciamento de risco, pros seus objetivos. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, nós postamos muito conteúdo de qualidade aqui no canal, a gente trabalha bastante pra entregar o melhor pra você, e você pode se inscrever aí e ativar o sininho pra receber tudo isso, eu tenho certeza que você vai adquirir bastante conhecimento consumindo nossos conteúdos e vai valer bastante a pena. Por fim, estou aqui na Nu Invest, como vocês podem ver, estou com R$100,00 de saldo, eu já tinha R$40,00, adicionei apenas R$60,00, esses R$945,00 são de outro vídeo que a gente fez investindo na Nu Invest, então clicando aqui em investir, você consegue ver todos os produtos disponíveis pra você comprar aqui na Nu Invest, e normalmente as pessoas vão lá, saem da poupança, que é um péssimo investimento por sinal, e começam pela renda fixa, emitem títulos de dívida. Quando você emite um título de dívida, você está emprestando o seu dinheiro, aí no Tesouro Direto, você empresta o seu dinheiro pro governo, no CDB, você está emprestando o seu dinheiro pros bancos, LCI é letra de crédito imobiliário, ou seja, você está emprestando o seu dinheiro pra levantar imóveis, e LCA é letra de crédito do agronegócio, ou seja, você está emprestando o dinheiro pro agronegócio. Nas debêntures, você está emprestando o seu dinheiro pra empresa de capital aberto, letra financeira, você empresta o seu dinheiro pras financeiras, CRI e CRA, você empresta o seu dinheiro pro mercado imobiliário e mercado agrícola também. Por fim, a gente vai entrar aqui no Tesouro Direto, onde a gente vai emprestar o nosso dinheiro pro governo, que basicamente é o empréstimo mais seguro que você pode fazer, porque o governo sempre vai te pagar, e caso ele não tenha dinheiro pra te pagar, ele simplesmente vai emitir mais dinheiro, porque ele controla o Banco Central e consequentemente vai te pagar, obviamente tem inflação, porém você recebe o dinheiro antes dessa inflação efetivamente acontecer. A renda fixa se chama fixa, porque você nunca vai ter um valor menor daquilo que você investiu, porém o rendimento que você tem na renda fixa varia de acordo com a taxa de juros do Brasil, de acordo com a SELIC. No momento atual, a SELIC tá em 13,25% ao ano, ou seja, é um rendimento bastante interessante, mais de 1% ao mês, e aqui vocês podem ver alguns títulos, a partir de 100 reais a gente consegue investir aí no Tesouro Direto 2025, Tesouro Direto 2027, e lembrando que existe a diferença de títulos pré-fixados pros títulos pós-fixados, porém existem títulos com marcação a mercado que são os pré-fixados, ou seja, a SELIC hoje tá em 13,25%, e se você compra um título pré-fixado, ele vai render essa mesma taxa de 13,25%, mesmo que a SELIC suba ou caia nas próximas reuniões que tiverem no Copom. Um exemplo, eu tô aqui com o Tesouro Direto, Tesouro pré-fixado, 2029, tá rendendo 12,57% ao ano, ou seja, até o vencimento desse título, ele vai render 12,57% ao ano. Então acontece da seguinte forma, se a SELIC subir, ele vai continuar pagando a mesma coisa, o valor não vai se alterar, porém, se a SELIC cair, esse rendimento continuará o mesmo. A SELIC tem um patamar bastante alto, e a tendência é que ela pode continuar subindo aí nesse ano, porém pro médio prazo, quando a inflação estiver controlada, a tendência é que ela comece a cair, enfim. Com 32 reais, você já pode comprar esse título aqui, pré-fixado, 2029, rendendo 12,57% ao ano, muita gente se confunde, vê aqui, sobre um imposto de renda, e o que acontece? Quanto mais tempo você deixa o seu título aqui parado, você paga menos imposto de renda. Então ele começa em 22,5% de imposto de renda, e pode cair até 15%, lembrando que caso você espere 30 dias, você não paga o IOF, que é o imposto sobre operação financeira. E outra coisa importante, que caso você queira vender esse título antes do vencimento, caso a SELIC tenha subindo mais, obviamente ele vai estar valendo menos, porque ele vai estar rendendo menos do que os títulos atuais, porém caso a SELIC venha a cair, ele vai estar valendo mais, caso você queira vender o título antes do vencimento, enfim. Vou clicar aqui em investir, eu vou comprar apenas uma cota dele, a quantidade mínima é 32,12, ou seja, dos nossos 100 reais, nós já gastamos 32. Os próximos ativos que nós vamos mostrar agora são renda variável, e o que acontece? Alta da taxa de juros, o mundo tá passando por uma inflação muito grande aí, que não ocorria há várias décadas, e muitos ativos de renda variável estão caindo. Obviamente que surge a oportunidade de você comprar vários investimentos a um preço mais barato do que estava antes, mas como a renda variável pode subir ou descer, então o que a gente recomenda? Que você faça a sua reserva de emergência. O que é isso? Basicamente é você deixar de 3 meses a 12 meses do seu custo de vida em um investimento de renda fixa, que renda aí 100% CDI, com uma liquidez diária. Porque imagina, acontece algum imprevisto na sua vida, você quebra a perna, você é demitido, e aí você não tem dinheiro nenhum no banco, nenhum dinheiro em caixa, você só tem investimentos de renda variável, e eles podem estar no prejuízo, e você vai precisar realizar, ou seja, vender esses investimentos no prejuízo pra conseguir pagar alguma emergência que você tem. Então pega aí de 3 meses a 12 meses do seu custo de vida, deixando um investimento de renda fixa, rendendo 100% CDI com liquidez diária, porque aí no mesmo dia você já pode tirar e pagar esses imprevistos. Lembrando que tem que ser uma renda fixa de liquidez diária, ou seja, esse investimento aqui, esse tesouro direto, pré-fixado lá pra 2029 não serviria, então você pode comprar um CDB de liquidez diária no seu banco, pode deixar a conta do Nubank, conta do PicPay, que rende 105% do CDI, o importante é que esse dinheiro tenha essa liquidez pra você tirar a hora que você precisar. Depois que você passa a ter esse colchão aí pra te dar uma tranquilidade, caso aconteça alguma coisa, você começa a estudar e investir em renda variável, que são os investimentos que te darão o maior retorno no longo prazo. Um investimento que bastante gente gosta são os famosos fundos imobiliários e o que acontece? É um fundo de investimento que tem vários imóveis e você comprando uma cota, você tem parte desse fundo com vários imóveis e consequentemente esses imóveis estão alugados e todos os meses você vai receber aluguéis dessa cota que você tem. Muita gente se confunde achando, nossa, tem que comprar todo mês, como é que funciona? Quando você compra uma cota, você vira dono de parte desse fundo e consequentemente todos os meses você vai receber aluguéis enquanto você tiver essa cota. Quando você vende essa cota, obviamente, você para de receber os aluguéis. As pessoas que são espertas e investem pro longo prazo, pegam esses dividendos que elas recebem e compram novas cotas. Eu vou dar um exemplo. Você tem um fundo imobiliário que tá pagando 1% ao mês e você tem 100 cotas dele. Ou seja, a cada mês que passa você consegue comprar uma nova cota e isso vai virando uma bola de neve, porque quanto mais cotas você tem, mais cotas você consegue reinvestir esse dinheiro que você recebe e isso acaba virando uma bola de neve, fazendo com que você consiga muito dinheiro no longo prazo. E uma coisa muito importante é que fundos imobiliários são ativos de renda variável, ou seja, o preço da cota varia conforme a demanda compradora e vendedora. Ou seja, se tem mais gente querendo comprar, o preço da cota sobe e se tem mais gente querendo vender, o preço da cota acaba caindo. Mas o preço da cota não afeta diretamente os dividendos que você recebe, porque o valor da cota subindo ou caindo, os imóveis continuam lá, consequentemente com esses imóveis continuando lá, se tiverem alugados, os aluguéis batem todo mês e os seus dividendos ali por cota continuam recebendo normalmente. Lembrando que existem dois tipos principais de fundos imobiliários, os fundos de papel e os fundos de tijolos. Nós já fizemos um vídeo visitando o imóvel de um fundo de tijolo, que era um shopping de luxo. E os fundos de tijolos basicamente tem imóveis, ou seja, imóveis alugados, e os fundos de papel acabam tendo dívidas no setor imobiliário. O fundo que nós escolhemos é o VSLH11, vocês podem ver, ele é um fundo de papel, tem vários dados aqui, a gente já explicou em outro vídeo falando de fundos imobiliários, depois assiste lá. Mas basicamente ele tá custando menos de 10 reais pra você adquirir uma cota, então 9,23. E o dividend yield, que é o que ele te pagou no mês passado, foi 1,29%. Lembrando que o dividendo que o fundo imobiliário te paga é isento de imposto de renda. Diferente de você alugar um apartamento, aí você tem um imóvel e aluga ele, você precisa pagar imposto de renda. Eu tô na aba de fundos imobiliários, é só você procurar aqui o produto, no caso vou escrever VSLH11, e já aparece o fundo imobiliário, já aparece o valor também que ele tá sendo cotado hoje, 9,26. Clicando aqui pra comprar, eu já posso escolher o número de cotas. Então beleza, vou comprar apenas uma cota, vou clicar aqui em comprar, ele pede a minha satura eletrônica, eu vou colocar. A ordem já foi executada e o fundo imobiliário vai parar na minha carteira. O próximo investimento que você pode comprar são ações. Ações são pequenas partes de uma empresa que tá listada na bolsa de valores e a partir do momento que você adquire uma, você se torna sócio de uma pequena parte dessa empresa. Existem empresas que estão focadas no seu crescimento, ou seja, todo lucro que elas têm, elas pegam e reinvestem na própria empresa pra essa empresa crescer e valer mais. Ou seja, com a empresa valendo mais, você é sócio dela, o preço das ações aumentam e você ganha dinheiro dessa forma. Porém, existem empresas que já são muito grandes, não tem mais pra onde crescer e elas pegam esse lucro que elas têm e dividem com seus acionistas, ou seja, você tem uma parte dessa empresa, você recebe uma parte desse lucro se a empresa paga dividendos. Um exemplo de grandes empresas aí que pagam dividendos são os famosos bancos tradicionais do Brasil, bancos muito grandes, pode ser aí no caso que a gente vai comprar a Santander. E eles têm lucro astronômico todos os anos e, consequentemente, eles pagam dividendos pra quem tem essas ações. O Renan abriu o status investe aí com a Samb11, que é a ação do Santander e, como vocês podem ver hoje, ela tá sendo cotada atualmente a R$29,74. Tem vários indicadores que a gente pode falar em outro vídeo pra você conseguir analisar melhor uma ação, mas, como vocês podem ver, nos últimos 12 meses, o dividend yield, ou seja, os dividendos que essa empresa te pagou foi de 10,27%. Isso aqui é o dividendo que ela pagou no passado, não quer dizer que ela vai continuar pagando. Os dividendos acabam variando de acordo com o resultado da empresa, ou seja, ela só tem mais resultado, ela paga mais, só tem menos resultados, ela paga menos e também varia de acordo com o preço da ação. A gente pode fazer um vídeo mais detalhado falando sobre esses indicadores, mas, enfim, com R$29,64 você já pode se tornar sócio de um dos maiores bancos do Brasil, que é o Santander. Tô aqui na aba de ações, eu vou lá e escrevo o código da ação, ou seja, Samb11. Vai aparecer aqui o Banco Santander, eu quero comprar apenas uma ação, então a quantidade em mim é 1. Tá aparecendo aí o valor R$29,78, lembrando que ela varia a todo momento porque a ação tá sendo negociada na Bolsa de Valores. Enfim, clico aqui em comprar, coloco quantas ações eu quero, no caso uma, beleza. Já aparece aqui a minha ação eletrônica, eu coloco e a ordem vai ser executada. Por fim, nós temos os ETFs, que são fundos de investimentos que replicam os maiores índices aí do mercado financeiro. Um exemplo, que aqui no Brasil a gente tem a nossa Bolsa de Valores, a B3, e tem o índice dela, que é o Ibovespa, que são a média das maiores empresas do Brasil. Como vocês podem ver, o Ibovespa tá aberto. E existe esse ETF, o BOVA11, que você pode comprar em qualquer corretora que ele replica o índice do Ibovespa. Ou seja, você não tá comprando uma ação só, você tá comprando a média das maiores empresas do Brasil, com essas empresas crescendo, esse índice vai subir e você ganha dinheiro. Como vocês podem ver, o BOVA11 tá cotado em R$95, então nós vamos comprar outro ETF. Então eu pesquisei na AG11 na busca, ele custa R$8,70, e lá tem as maiores empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, então tem Amazon, tem Apple, tem Microsoft, e comprando o ETF, eu tenho todas as empresas no meu portfólio. Então sobraram R$29 dos R$100 que a gente ia investir hoje, então eu vou comprar três cotas do NAG11, totalizando R$26, ou seja, chegamos muito perto dos R$100 que nós queríamos investir nesse vídeo. E muita gente acha que vai entrar no mercado financeiro, vai fazer investimentos, e quer colocar R$100 hoje, e mês que vem já quer tirar R$200, e não é assim que funciona o mercado financeiro, é pro longo prazo, ou seja, você vai investir pra ter um patrimônio grande lá no futuro, e com esse patrimônio grande você consegue fazer uma renda passiva, ou seja, você consegue viver sem trabalhar mais pelo dinheiro. E quanto mais cedo você começa a investir o seu dinheiro, menos dinheiro todos os meses você precisa investir pra ter um patrimônio bacana lá no futuro. Então, qualquer pessoa começa a investir, se arrepende de não ter começado antes, e você tá assistindo esse vídeo, e pode começar agora, mesmo que seja com pouco dinheiro. Caso você precise de dinheiro agora, a Bolsa de Valores não vai resolver a sua vida, não vai resolver os seus problemas, você precisa ou empreender, ou arranjar alguma forma de fazer renda extra. Lá no nosso Instagram, gêmeos.invest, a gente tá dando várias dicas de renda extra, a gente comprou esse iPhone aqui, importado dos Estados Unidos, a gente pagou menos de R$1.300, e estamos anunciando por mais ou menos R$2.000, então segue lá. Acompanhe esse vídeo aqui também, explicando melhor sobre fundos imobiliários, e até o próximo vídeo.